Quero ouvir o passarinho, assobiando o tom jopim, cachoeira e mar sem fim, aqui no meu jardim. Oi, vou tentar falar em francês. Olá a todos, eu sou Paula Morellembao. Eu gostaria de convidar vocês a verem ver o nosso concert no New Morning à Paris, de 27 de janeiro à 29h, com o DJ Sustraque e, excepcionalmente, Jacques Morellembao. Nós recebemos homenagem a Henri Salvador e Tom Jobim, com Emmanuel Donzella, nosso especial convite. A guitarra irá Roberto de Fernandino e a percussão nem verá. Então, até brevemente em Paris. Obrigado. 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 Obrigado.